Esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Tô aqui na Prata Agropecuária, no 22º Leilão da Prata. E ó só aqui do meu lado, Jorge Matsuda, que é uma lenda da nutrição animal. Você tá bom, Jorge? Carlão, tô bem, graças a Deus. E hoje melhor ainda. Chovinha, né, Jorge? A primeira chuva que vem produzir melhor bezerro, melhor vacada, comida no pasto. Pois é, eu trouxe sorte, né, porque eu cheguei aqui com a chuva, viu, Jorge? Ah, mas você tem que trazer sorte, você é abençoado, Carlão. Tá jovem, tá sem barriga, perdeu 40 quilos. 50, Jorge? 50. Tem umas 10 namoradas novas, porque quando a pessoa dá uma enxugada, é porque tem paquera na frente. Que isso, Jorge? Ô, Jorge, me fala aí, Yamatsuda. Ah, Yamatsuda tá 10. É? Tá caminhando. Eu vim prestigiar os amigos de sucesso, de genética, que faz coisa pro Brasil. Pra tinha 90 anos, tem que estar presente. É amigo nosso, lutador, esbravador, sempre do lado do pecuarista. É forte. E onde tem pecuária, o Jorge Matsuda tá presente. Ah, nós estamos juntos. Pecuarista, sinônimo de Matsuda. Maravilha. Ô, Jorge, um abração pra você, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado a sua presença, sempre simpatia aqui no Fala, Carlão. Você é uma peça que na pecuária faz parte da história, igual do Pratinha. 90 anos. Valeu, falei aqui com o Jorge Matsuda, no leilão da Prata Agropecuária. Um forte abraço. Obrigado.